A vega sem rumo No mar desta vida Nas águas perdidas A nave está Sem ter um amigo Que te dê um destino Mostrando o caminho No qual deves andar Além tem um porto Que sempre espera A nave perdida Prestes a fundar Ali se chegares Ficarás seguro Nos dias futuros Revolso acharás E quando as ondas Ali levantarem Ficarás aflito Sem rumo encontrar Jesus Jesus Te acompanha Ao teu lado Sorrindo Falando baixinho Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Porque estás Naufragando Nas ondas No mar No mar No mar No mar No mar No mar São problemas São problemas Da vida Se alguém Te convida A desanimar Mostrando Mostrando as grandezas Que oferece Esse mundo Em dúvidas Tu ficas Sem rumo encontrar Navega Navega Confiando Na força Divina Pois ela Indica O perigo Onde está Ali Se chegares Ficarás seguro Nos dias Futuro Futuros Repouso acharás Repouso acharás